Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e o assunto agora é final da Copa América nos Estados Unidos A torcida da Colômbia e da Argentina entraram pelo estádio pelo ar-condicionado E a gente acha que é só no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, a segurança deixou a desejar, né? Esse vexame da final da Copa América, créditos ao redação Esporte TV, vamos ao vídeo Meu cômico, não dá pra pensar isso mais, não dá Eu tenho a impressão, os meus amigos, que isso é global, isso é internacional E depois da pandemia, o comportamento do multidão piorou As pessoas são menos dispostas a observar normas sociais A gente está vendo isso dentro do futebol Mais invasões de campo, mais tentativas de invadir É a organização, não tá a par disso aí E também, isso é internacional A organização em Londres, no final da Eurocopa, três anos atrás, o final foi um desastre Desastre A organização, depois da final da Liga dos Campeões em Paris, foi talvez pior ainda Aí a gente chega nas cenas de ontem E eu achei muito deprimente em vários sentidos A gente pode investigar isso daqui a pouco Mas Futebol é uma coisa poderosa É uma força muito poderosa Aquelas pessoas dispostas a fazer tudo pra entrar no estádio Eu vou te passar um secreto Eles não estavam fazendo isso porque Shakira ia fazer um show de sete minutos Não tem nada a ver Não tem nada a ver Isso é futebol Isso não é Esse modelo de entretenimento leve que estava tentando nos vender Futebol vai mais fundo Futebol é identidade Futebol é uma força muito poderosa E justamente pra ser uma força poderosa É uma força perigosa também E ontem a gente viu alguns desses perigos Bom dia Bom dia, Luciano Bom dia, Barreto Bom dia, Tim Bom dia pra você que nos acompanha Eu vou seguir nesse tema que o Tim abordou Porque eu acho que com tanta coisa que aconteceu dentro de campo ontem O que chamou mais atenção aconteceu fora de campo Um atraso de uma hora e vinte e dois minutos Pra começar uma final de torneio continental Que era tão esperada pelas duas torcidas especificamente Mas que a gente comentava em relação à Copa América há muito tempo E o Tim citou pandemia Tem um outro ponto da nossa sociedade atual que eu acho decisivo nisso Que é Eu preciso postar porque eu preciso estar Então cada vez mais as pessoas têm dificuldade E eu acho que a pandemia contribui pra isso também Mas olha só Eu preciso estar aqui Eu preciso postar e eternizar no meu feed Na minha rede social Eu preciso entrar de qualquer jeito Não conseguir ingresso Eu vou dar meu jeito Claro que isso já existia antes das redes Você falou De 2014 Quando existiam redes Mas não era ainda Tão disseminado como é hoje Mas o comportamento social Atual Contribui muito pra isso também E obviamente Uma falha gravíssima da organização Comebol Autoridades americanas Da Flórida lá Contribuíram decisivamente pra cenas vergonhosas A gente viu ontem algumas cenas Essa cena aí eu nunca tinha visto Olha já vi muita coisa no futebol Isso aí eu nunca tinha visto Mas aí O ambiente das redes sociais Eu sou o tiozão das redes sociais Então eu já vou aqui Eu já vou usar esse meu cargo aqui Pra poder Pra poder botar mais um defeito Porque Volto e meio eu digo Não, as redes sociais Tem todo um lado super importante Mas não adianta nada Só pega o que eu falo contra As redes sociais ajudaram a criar Um ambiente Em que essas imagens Se tornam divertidas Elas se tornam É Vou rir do cara entrando pela ventilação Entretenimento Elas entram pro conceito do entretenimento Você acompanha os comentários E tem gente dizendo Ah, que vergonha Não sei o que Tem gente aplicando os seus preconceitos Então tem gente uma brincadeira Sobre Ver qual é o DDD Ver qual é o DDI Como se Dependendo de onde a pessoa é Ela vai fazer esse tipo de coisa Mas tinha muita coisa De gente dizendo Isso é entretenimento Olha aí Lá na Euro tinha jogador bom Mas aqui é o futebol raiz Não sei o que É Todo mundo faz piada, gente Não é Não é a piada que Transforma algo em bom ou ruim Mas O que me incomoda É a criação do ambiente Em que essas coisas Não são só condenadas Elas são Também objeto de divertimento Sabe E aí Tem gente participando Dessa diversão Lá dentro do estádio Diversão Muito entre aspas Lá dentro do estádio E fora do estádio também Eu acho que cria-se o ambiente As invasões de campo Que o Tim citou Hoje tem influências Que dão dinheiro Para você invadir o campo Com uma camisa X Escrito tal coisa Com o nome do youtuber De quem quer que seja Então assim Está se criando Em torno do jogo de futebol Essa coisa muito poderosa Que o Tim citou No bom dia dele Está se criando também Um tipo de entretenimento paralelo E o Luciano usou Uma expressão interessante Para eternizar Eterniza por dois dias Três no máximo Às vezes são 24 horas É só do story Às vezes é só por 24 horas Saiu lá dos stories Acabou E aí está se criando muito Essa cultura Esse buzz De estar ali Participar daquele evento De uma forma Que às vezes É disruptiva Às vezes é uma forma De Ah, eu vou intervir No evento Para poder eu Ser personagem desse evento É curioso Aliás, também Nas redes sociais Eu vi comparações Entre Euro e Copa América Porque na Euro Não teve Nada parecido E na Copa América Ah, olha aí A Euro À tarde tudo certinho A Copa América À noite Essa bagunça Vamos lembrar Por exemplo De uma final recente Da Liga dos Campeões da Europa Em Paris Sim, citou Que o Tim mencionou aqui Vamos lembrar Das invasões de campo Nessa edição da Euro Então assim E as pessoas invadindo o estádio Em Wembley Na última 21 Na última final da Euro Isso é global As pessoas tirando foto Nessa edição Invadindo para tirar foto Com o Cristiano Ronaldo Eu preciso tirar uma selfie Com o Cristiano Ronaldo Isso aconteceu Em mais de um jogo De Portugal Nessa edição da Euro Existe um Eu estava pensando ontem Que talvez Esse novo fenômeno Esse fenômeno Da transformação De todo mundo Em celebridade De todo mundo Queria aparecer Queria participar Do espetáculo Se isso não pode levar A um retrocesso Nas normas de segurança Porque hoje As normas de segurança Elas ainda são Um resquício Da tragédia De Hillsborough Então O relatório Nelson Que mudou Tinha que ter área de escape Não podia separar O campo da arquibancada Menos grade Menos alambrados Não podia cercar As pessoas Eu não sei Se isso daqui a pouco Vai passar por um questionamento Vai ter que se procurar Uma terceira via Não enjaular as pessoas Não é isso Mas de alguma maneira Tentar separar As pessoas do campo Porque está todo mundo Querendo participar Do espetáculo Dentro do campo Tem que ir lá Tem que tirar selfie Tem que invadir Tem que Virar celebridade instantânea Na rede social Eu acho que mudou O aspecto de segurança Não sei se isso foi Um Fator ontem Mas as Relações de trabalho Porque quem está Responsável pela segurança É tipo Trabalha para nós Hoje Amanhã A gente não tem A gente não tem Ligação com você É o tipo Uberização De trabalho Então O cara está lá Fazendo segurança Está ganhando pouco Não está sendo bem tratado Ele não faz parte Da coisa É muito fácil subornar É muito fácil subornar Ele é Não Não só subornar Tim Tem uma das cenas Que a gente viu Que é uma multidão Ali na roleta Na catraca Provavelmente Aqueles Comissários Que estavam ali Não receberam Não foram subornados Mas Eu estou recebendo por hoje Tem uma multidão Aqui na minha frente Eu vou deixar eles entrarem Meu porquê Vou botar minha segurança Em risco E o meu O meu vínculo Trabalhista Claro que Ainda que fosse um vínculo Trabalhista duradouro E permanente Eu não ia colocar A minha vida em risco Mas a minha O meu sarrafo Para eu deixar entrar É muito menor Entendeu? Gente Toma multidão aqui Vamos lá Vai lá Bom jogo para vocês Mesmo sem ingresso Entrem aí Boa sorte Exato Eu estou esperando Mais informações Sobre o que aconteceu Ontem A minha impressão Isso é especulação A minha impressão É isso Que cedo no dia Teve tipo Invasões Então você tem um problema De pessoas Sem ingressos Dentro do estádio Aí Você tem duas visões Totalmente diferentes Você tem por um lado Administrador do estádio E outro lado Organizador do evento Eu que estava saindo Do administrador do estádio Junto com a polícia local Foi o seguinte A gente tem que retirar as pessoas Sem ingressos Isso nunca ia acontecer Inviável É, inviável Mas por que eles estão falando isso? Porque lembra Estados Unidos é uma sociedade De advogados De processos E os caras estão pensando Caraca Se a gente tem uma situação De superlotação E a coisa dá errado A gente tem uma responsabilidade legal Muito grande disso aí Então por isso Eu acho As portas foram fechadas As portas foram fechadas Durante horas E horas E horas Porque Imagino que a posição De organizador Do evento Vamos Vamos abrir Vamos Vamos Mas o estádio Está tentando se proteger Aí Eu acho que levou horas Para justamente Não sei Aconteceu nos bastidores O Comunibol Talvez aceitando Responsabilidade legal Para qualquer coisa Que acontece Mas nisso aí Você tem uma multidão No lado de estádio Enquanto está brincando Com responsabilidades Lá de dentro Então Eu achei muito Os relatos São Calamantes Eu Todas nós Eu acho que em algum momento Foram pegos Algum Eu lembro claramente Lá de fora De estádio de Asno Quando eu estava com 15 anos Pensando que eu ia morrer Velho estádio de Asno É É apavorante É apavorante E tem gente lá E não vai querer saber De pisar no estádio De novo E uma coisa Que o futebol Tinha conseguido Reconquistar É a confiança Do torcedor No fato de ir ao estádio De ser um ambiente seguro De ser ali Um lugar onde ele pode Ir e voltar Em segurança Talvez esteja sendo perdido E para mim O símbolo Da aleatoriedade De ontem É o momento Em que aparece Um cachorrinho No meio da invasão É aquela hora Em que você olha E pensa O que está acontecendo Porque as outras coisas A gente já Bom, tem invasão Gente pulando muro Forçaram a entrada Não sei o que De repente aparece Um chih tzu Um cachorro pequeno Eu Fico pensando O processo que levou Até esse momento A ideia da pessoa De sair de casa Com o chih tzu Com ou sem ingresso Chegar até ali E o chih tzu Ir para o chão No meio da confusão É um processo Que demanda Alguns passos Até lá Não é que nesse momento Eu estivesse com menos pena Das pessoas Porque tinha gente Machucada ali Você olha Tem várias coisas ali Que te deixam Naquele estado Tem criança Tem gente chorando O cachorro É alguém que entrou ali Sem ter a menor noção De o que está acontecendo ali E ele vai para um lado Vai para o outro Aí uma moça Disse que o cachorro É dela O segurança não acredita Eu falei assim Meu Deus O que a gente está vendo aqui O que é isso Pelo absurdo da coisa Sabe pelo Uma coisa muito Muito sui generis Estava acontecendo ali Um cachorro fotopoleiro Um tipo Dirty Dog Para dar vida Pois Bom É É lamentável Esse tipo de situação Que aconteceu Na final da Copa América E tomara que não aconteça Na final da Copa do Mundo 2026 Que será nos Estados Unidos Que não aconteça O que aconteceu ontem Que é absurdo Deixa esse joinha E seu like Até o próximo vídeo